Nossa, que lugar legal, quantas bananas, que legal, o que está acontecendo, que barulho é esse, oh não, as bananas caíram em mim, eu virei o boi bananeiro, menino, menino, me ajude, ai não, bananeiro andante, não menino, eu sou o boi, a banana caiu na minha cabeça, não ria de mim garotinho, eu preciso de ajuda, o que podemos fazer para te ajudar, deixa eu pensar, eu tive uma ideia, vamos para o fazendeiro boi, fazendeiro, cadê você, o seu boi, fazendeiro, cadê você, e agora, cadê o fazendeiro, ele deve estar nesta casa, chama ele aqui, fazendeiro, e agora, o fazendeiro não está em casa, eu vou ficar assim, esse boi bananeiro, me dá uma banana, hahaha!